DJ FATAL FATAL Tá tudo no saco, pacto É com a realidade e o produto, facto, impacto Puxo-me no mercado, comi vendido Sem ser convidado, pacto Gino é DJ, adicionou e-way Eu sempre avisei Produtos, galáxias, esgotados, não encontras no eBay Criticaram, mas hoje fazem o mesmo Motherf**k vão todos, mas é pro inferno Ainda tem mais, mesmo a ver as vendas, ainda tem mais Todo mundo tá na selva, comer a relva Porque eu deixei todos na mata e essas hienas, não Tem capacidade, muita inveja, com vaidade Muita rima, sem verdade Nunca domina o flow, sempre baitou, tipo a Popo Nigga, eu sou de Alexa ou Alien, bro Tinta finha, sempre salientão Vou morrer independente, sempre com a mente quente Com flow super calientão Nigga, não entende Tu não das na frente, não, não Tenta ser evidente, leo, bro Futuro presidente, for sure Paralelamento, paralelepípedo, rima um bloco sólido, mas para ele é líquido Tá brincado e tá tendado, é tipo cara e muito azar E tô aleijado e vou matar até parar no Indigo Tinta finha, já vou letar Fiz o meu name, já vou letar Não fui convidado, mas fui odiado por fazer diferente Bem rápido, tipo um jato, eu sou bloco no vosso sapato Mas não tem como me tirar daqui Se não desligo, só não boda no seu pato Entrei no game, já vou letar Fiz o meu name, já vou letar Não fui convidado, mas fui odiado por fazer diferente Bem rápido, tipo um jato, eu sou bloco no vosso sapato Mas não tem como me tirar daqui 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 Mas não tem como me tirar daqui